Bom dia pessoal, pessoal, eu sou o Genesi do canal Genesi Titanic Estou iniciando mais um vídeo de pesquisa de preço Aqui na feira de gado da cidade de Tabira, Pernambuco, pessoal Hoje é quarta-feira, dia de feira de gado, certo? Peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, pessoal Não importa que você se inscreva, né? Deixem o like, inscrevam-se no canal, deixem as notificações Coloquem aí o comentário da cidadona que você está assistindo esse vídeo, certo? Que é super importante Beleza, pessoal? E vamos lá, pessoal, sem mais delongas, beleza? Pessoal, vou começar aqui, olha Beleza, por esse curral Veja só os animais que estão disponíveis Ok? Vamos dar uma olhadinha, né, pessoal? Em seguida perguntarei os valores Olha Tem outros aqui, pessoal, vejam só Olha Certo, pessoal? Vamos nos informar dos valores agora, viu? Vamos assim, quais são os valores mesmo? A 1.600, né? Daí, olha, aquele lado A 1.600, aí, pessoal Olha aí, esses aqui, sabe? É de Dalí, ó É de Dalí, né? É minha irmã, fala pra comprar desse Vem daí O pretinho é 2.000 2.000, aqui, viu, pessoal? É, o pretinho é 2.000 E esse lavrado aí é 3.100 3.100, um lavrado, galera Aqui é 3.000 3.000, aqui, viu, pessoal? Vê aí, olha E o branco é 4.000, vamos lá 4.000, esse branco ali, viu, pessoal? E a nuvia aí é 1.500 A nuvia, né? Ó, pessoal, a nuvia é 1.500 É esse de DC aí, já Já, já filmei essa daqui, olha De DC aí É isso aí 1.550 Pessoal Curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha, beleza? E vamos lá, pessoal Olha aí Obrigado, viu Obrigado, Anderson Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha E vamos lá, pessoal Pessoal, tô aqui em mais um curral Curral de Seu Aguinaldo Beleza? Vou mostrar aqui o gado, pessoal Em seguida Me informarei dos valores Ok? Olha aí, ó Boa, pessoal, né? Bezerrada boa, viu? Olha só Filmando aqui mais de perto, olha Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Vamos lá, vamos nos informar R$1.650, ela toda Certo Pessoal, ó R$1.650, ela toda Beleza? Beleza, pessoal? É isso aí E vamos lá Pessoal, tô aqui em mais um curral Curral aqui do Ivan, pessoal Vejam aí Certo? Filmarei em seguida Perguntarei os valores Certo, pessoal? Olha aí, ó Pessoal Vai Vê aí, pessoal Vê aí, pessoal Bom, né, pessoal? Arrocha aí Vamos lá Bem, pessoal Creio eu que vocês já viram o gado Então vamos nos informar dos valores Certo, pessoal? Se for toda aí, Renécia R$1.97 Vai escolher a 4 e 6 para ir Certo Tem 40 aí Tem 40, viu? Contato, Ivan? 8 e 7 9 e 8 10 8 e 9 9 e 7 Ok É isso aí, pessoal E vamos para o próximo curral Pessoal, olha Tá aqui em mais um curral Vejam aí os animais Que estão disponíveis Certo? Olha aí, ó Bons, né, pessoal? Parece que aqui é só fêmea Se eu não tô vendo, olha aí Eu acho que é só fêmea Isso que tem aqui É só fêmea aqui, né? Oi? Só fêmea, né? Só fêmea Só fêmea, pessoal Vê aí, ó Só fêmea aqui, vici Olha E o valor, senhor? É a 2 mil Vamos lá O cacho 2 mil o cacho, pessoal 2 mil aqui, vici Certo, pessoal? Certo Certo Pessoal, curta, compartilhe Viu, vídeo É isso aí 2 mil todas Viu, pessoal? Pra separar é 2,3 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 Pessoal, vejam aí, ó Mais um curralá aqui Certo, pessoal? Eu ia filmar só nelório, pessoal Mas não tem o suficiente Então eu tô filmando tudo aqui Os que estão nos currais, olha Certo? Bom dia Pode me dizer alguns valores, por favor? A partir de mil, pessoal Viu? A partir de mil Só tem esse curralá aqui Vai chegar mais, viu, pessoal? O gado aqui de Sanzuíta, viu, pessoal? Vou espoiar dele Mais falado aqui Da feira do gado Do Tabira Olha aí, ó Ok, pessoal? É isso aí Curta, compartilha Inscreva-se no canal Deixa o joinha E vamos lá, pessoal Valeu, obrigado Simbora Pessoal, mais um curralá aqui, ó Aqui é do solinho, viu, pessoal? O gado está aí, mamãe Olha aí Olha aí Veja aí os animais, pessoal Vê aí se não é bom, olha Isso A partir de mil e quinhentos A partir de mil e quinhentos, pessoal A partir de mil e quinhentos aqui, viu, pessoal? A partir, né? Porque é sempre mais barato Com certeza Olha Do outro lado Do outro lado É um mesmo valor Que o valor Beleza Pessoal, vejam aí, olha Certo? Vou mostrar bem direitinho a vocês Certo? Olha aí O curral de solinho, viu, pessoal? Aqui, ó Certo? Vou mostrar também pra vocês Os que estão ali No outro lado, viu, pessoal? Vem aí, ó Certo, pessoal? Olha aí, ó Olha aí O solinho aqui dando A volta aqui no lugar Olha aí, pessoal Vem aí Aqui é toda apartada, galera Pra ficar com fogo Já chegou, rapaz Não tem Todas apartadas aqui, viu, pessoal? Ele falou aqui É dois e duzentos, viu, pessoal? Dois e duzentos ele falou aqui Certo? Olha aí, ó Bom, né, pessoal? Vamos lá, pessoal Vamos nos informar Do telefone do Saulinho, certo? Saulinho, pode falar Seu número, por favor? Pode ir Oitenta e três Nove Oitenta e um Meio dois Quintos no set Ok É isso aí, pessoal E vamos lá E aí, pessoal? Tá o restante do gado Do seu zui Tá aí chegando, ó Certo? Tá indo lá pro curral Olha Certo, pessoal? É isso aí Pessoal, olha Olha o que temos pra hoje Aqui no curral do Dinho, olha Isso Será que é bom? Tá indo pro mar Também Dois e duzentos no voto Olha A dois e cinco Esses copos E cem mil Esses dois Certo Certo Isso aí, pessoal Aí estão os valores, viu Olha aí, ó Certo? Dio, pode dizer Seu número, por favor Nove, 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 valsas, dois, meia, mesas Ok Isso aí Vamos lá, pessoal Compartilhe, deixa o like E vamos lá Aí, pessoal Estou em mais um curral aqui, olha 4,200, ele falou Ele quer dizer as parelhas, né Que é 4,200 É, eu acho que é É isso aí, pessoal Olha aí, ó O nome dele é como? Zé Luciano Zé Luciano, viu, pessoal O cara do Zé Luciano aqui, ó É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Deixa o joinha Vamos lá Olha aí, pessoal Mais um curral aqui, ó Pra manchar pra vocês, ó Pessoal, tá a dois contas aqui, pessoal Olha Viu? Tá a dois contas aqui Certo, pessoal? Olha Só não sei o valor dos dois garrotos pretos Só tem essa aqui Mas aqui tá a dois contas Mas aqui tá a dois contas É isso aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Certo? Sou o GNSC Do canal GNSC Quitando Pisserrando Forte abraço Até mais E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau